É o tio dos meus filhos, ele é o cara super engraçado das galáxias, nas festas as crianças ficam em cima dele o tempo inteiro, então criança gosta de gente engraçada. E aí, uma das coisas que é a sequência de coisas que acontecem aqui, que chama muito a atenção nessa parábola, é quando Jesus fala a respeito de como é que ela resolve o problema. Primeiro ela acende a candeia, depois ela varre, depois ela encontra, então isso fala a respeito da candeia, isso fala a respeito da sujeira, isso fala a respeito de encontrar um valor que se foi perdido. Então, primeira coisa, a candeia, o que é a candeia? A candeia era uma lamparina, uma lâmpada da época, caseira, bem pequenininha, nas casas mais simples como dessa mulher, existia uma lamparina só, uma lamparina só no máximo, uma lamparina dentro e uma lamparina fora. E a mulher, independente dela ser solteira, vírgula, etc, a mulher tinha a responsabilidade de manter a lamparina acesa, porque não era fácil de acender, não existia fósforo como existe hoje. Deixa eu dar um gole aqui. Então, por não existir fósforo, não existir fogo, com a facilidade que a gente tem hoje em dia, as mulheres tinham o papel de manter a lamparina acesa e o problema começa quando essa mulher deixa a lamparina. se apagar, a partir do momento que a lamparina se apaga, a sujeira começa a tomar lugar dentro da casa e esse processo desencadeia com perda de valores. Então, são coisas espirituais, são princípios espirituais que estão sendo ilustrados através dessa sequência lógica que Jesus apresenta aqui, né? A luz está apagada, junta a sujeira por causa disso e você perde valores e princípios do reino por causa disso. Então, o problema dessa mulher é que ela deixou a lamparina apagar. E o que isso significa? A lamparina fala de iluminação, fala de palavra de Deus, fala de intimidade, fala de termos em casa a mesma coisa que nós temos na igreja. No templo da época tinha um candelabro de 34 quilos de ouro, que hoje tem uma réplica que foi construída em Jerusalém, custou 10 milhões de dólares, então 50 milhões de reais para uma super lâmpada, né? E esse candelabro significava a iluminação divina, ele era impressionante e esplendoroso dentro do templo. Mas a candeia é como se fosse o candelabro, ou seja, a iluminação divina dentro da casa do cristão, num ambiente de intimidade, ela é menos impressionante, ela é pequenininha, ela é mais intimista. A luz que brilha nele é menor do que aquela luz, aquela iluminação que acontece quando a comunidade se reúne como igreja. Mas ela é necessária, porque se a gente não tiver a palavra de Deus dentro de casa, a gente vai começar a juntar sujeira dentro do nosso coração, sujeira dentro da nossa mente. E isso vai desencadear perda de princípios e valores que não devem ser perdidos, a exemplo disso que Jesus está ensinando. E no final, na parábola, Jesus fala que houve uma festa do arrependimento. Então Jesus volta lá em João Batista, mostrando que o arrependimento não é aquele batismo, não é aquele momento único, inclusive quando eu me converto, ou quando eu decido não fazer alguma coisa de errado, mas é um processo de eu me santificar e renovar a minha mente segundo a palavra, substituindo tudo que o mundo ensina, tudo que eu aprendi fora da palavra, por aquilo que Jesus ensina. E por último, não é sobre dinheiro, de forma alguma, eu brinco, quem fala que Jesus fala sobre dinheiro não entendeu nada. Aqui ele está dando um exemplo de que ele está quase banalizando dinheiro, brincando com dinheiro, não está ensinando a administração financeira, embora seja uma coisa relevante para Deus, você não desperdiçar seus recursos, já vamos falar disso, na parábola do filho pródigo, obviamente, mas assim, Jesus não é um culto financeiro, nunca foi e nunca será. Então, essa parábola da ovelha perdida, na parábola da dracma, eu já expliquei as duas juntas, na parábola da dracma a dinâmica é a mesma, alguma coisa se perdeu, foi achada, quando existia uma festa por causa desse arrependimento. Então, é muito curioso quando a dracma é encontrada, e a expressão que a Bíblia usa é muito interessante, porque ela diz que houve alegria diante dos anjos de Deus. Então, estou eu e você aqui, então se eu digo houve alegria na minha presença, eu vi alegria, então se eu vi alegria, eu vi a sua alegria, se houve alegria na sua presença, você viu a minha alegria. Então, está dizendo que os anjos estão presenciando uma alegria, significa que Deus está alegre na frente dos anjos, eles estão assistindo aquela festinha, a dancinha da vitória, que Deus está fazendo aqui, por conta desse arrependimento. Então, tanto na parábola da ovelha, como na parábola da dracma, que eu misturei, anotei separado, mas acabei misturando, tanto na ovelha quanto na dracma, há uma festa no final e há um arrependimento. E aí, a da ovelha é mais piada de tiozão ainda, por quê? Como é que um pastor de ovelhas faz festa? Como é que ele se reúne com os amigos para fazer festa? Isso, churrasco, ele faz um cordeiro, ou dois, ou três cordeiros, Então, não é sobre dinheiro, percebe? Ele fica feliz porque encontrou um valor perdido, alguém que para ele tinha um valor muito importante, que é o símbolo de uma ovelha. E aí, ele faz um churrasco no final, para comemorar. Por isso que eu disse que tem esse humor, tem essa pitada de exagero, tem esse humor, né? Então, a mulher gasta uma grana para fazer a festa, para comemorar que não perdeu dinheiro. O cara faz três ovelhas de churrasco, para comemorar que achou uma ovelha. O cara abandonou 99 ovelhas para cuidar de uma. Isso não tem nada a ver com a administração financeira, né? No natural, a gente falaria o contrário. Se perdeu uma, então cuida das 99. Deixa essa aqui, se perdeu para lá. É melhor perder mil reais de uma ovelha, do que 99 mil reais de 99 ovelhas, que supostamente valeriam mil reais, por exemplo. Então, são duas histórias diferentes que ensinam princípios e valores que são importantes para a nossa vida. Principalmente a questão da gente ter intimidade, a candeia em casa. De a gente entender que a iluminação da palavra, o pastoreio de Jesus e a vida em comunidade da igreja são extremamente essenciais para a vida cristã. E, principalmente, a alegria que Deus tem quando a gente se arrepende. Ou seja, quando a gente muda a nossa mente, quando a gente transforma aquilo que a gente sabia em passado, quando a gente joga tudo no lixo e decide aprender o que Deus diz, o que Deus quer e o que Deus fala a respeito de todos os assuntos. E, por último, uma das parábolas mais emblemáticas e mais pregadas em todas as igrejas do Brasil que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é também uma grande piada. É uma piada com o Sr. Agostinho Carrara na grande família. Isso aqui é uma coisa antiga. Talvez você não saiba do que se trata, mas imagina que você tem... Deixa eu colocar em um exemplo. Deixa eu contar uma parábola minha. Imagina que você tem uma família talibã. Imagina que você tem uma família no Oriente Médio com a barba 15 vezes maior que a minha, extremamente rígida, extremamente religiosa, onde a figura do pai é a figura de um senhor, é a figura de praticamente um Deus, é um homem idolatrado dentro da família, num bom sentido, extremamente respeitado dentro da família, que desfruta de uma posição de honra.